Muito bom dia, meu povo! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui nesse canal, nesse cenário aqui na nossa casinha novamente, no nosso apêzinho. Tô ali com aquele abajur que eu fiz no ano passado, tem vídeo aqui no canal a gente fazendo um abajur com uma garrafa. Eu mostrei como que a gente furou pra fazer a instalação elétrica. Eu vou customizar aquela cúpula, vou deixar ela na palha também, igual eu fiz lá no meu quarto, porque eu acho que vai combinar mais aqui com o espaço, vai ficar mais bonito. Ele nem estava em uso, gente, eu tinha desmanchado ele, mas eu vou voltar ele aqui pro espaço, porque ele tá bem bonito e eu vi que com a palha ele vai ficar ainda mais bonito. E eu vou mostrar também umas comprinhas que eu fiz nessa semana, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Se você curte esse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever no nosso canal, deixa um like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu fui na Bel Artes, ó, Bel Artes do Shopping Hôpital, tá? Ela tem lá na Praça 2, a Bel Artes, mas tem aqui no Shopping Hôpital, aqui na Barra da Tijuca. Pode printar aí se você é aqui do Rio e não conhece, né? Mas é difícil quem é daqui não conhecer, né? Aí, eu comprei esse suplá aqui, foi R$19,00 lá, eu vou usar ele no meu painel de cestaria, achei ele lindo, bem diferente, ó. Ele é vazadinho, acho que ele vai ficar bem legal, comprei só um, porque é pra usar no painel de cestaria. Aí, comprei dois desse descanso de panela, que eu usei pra fazer o abajur lá do, a cúpula do abajur lá do quarto. Esse aqui foi R$14,00 e achei bem baratinho, vou desmanchar ele e vou fazer, vou customizar essa cúpula aqui, ó, tá vendo? Quem, eu acho que essa cúpula não tem nada a ver com esse abajur. Trouxe a mesinha lá de fora, ó, pra cá, a mesinha que a gente fez também com o tronco. E esse abajur aqui, ele nem tava sendo usado como abajur, deixa eu tirar aqui. Eu tinha colocado, eu tinha feito um macramê nele e deixei ele lá no garden um tempo, e aí eu tirei o macramê que tava feio, voltei ele aqui pra dentro e vou voltar ele pra abajur. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fez o furo nele aqui pra passar a instalação elétrica, ó, que a gente vai colocar de novo a instalação, aqui o furo, ó. A gente fez com broca diamantada esse furo. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo que a gente fez esse abajur, como que a gente furou essa garrafa. Fui eu mesmo que furei, tá, gente? Então, não tem segredo, não é difícil. E aí, a gente transformou ela num abajur. Olha só, dá pra fazer com qualquer garrafa que você tiver aí. A gente usou essa, que ela é maiorzinha, né? E aí, eu acho que ele vai ficar bem mais bonito com a cúpula de palha, porque vai combinar aqui com todo o nosso espaço, né? Inclusive, com a minha outra ali, penduradinha, a minha cúpula polêmica, que teve gente que amou e teve gente que odiou, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente gostou do jeito que ficou. Eu acho até que eu vou colocar mais um pouco de palha pra preencher mais, né? Teve uma escrita que deu a dica. E eu vou comprar mais um pouco pra preencher mais ali, ficar mais cheinha. Mas ela vai ficar ali, sim, porque ela faz um efeito bem legal à noite. E eu gosto de coisas diferentes, gosto de coisas nesse estilo rústico, né? E lá no amigão que a gente foi essa semana, eu comprei esse escorredor aqui, gente, ó. Porque eu tava usando um escorredor daquele de... um paninho, né? Que eu comprei na Shopee. Aqueles escorredor que é tipo uma espuminha. E pra cá, aqui em casa, não deu certo. A gente não gostou daquele escorredor. Ele não seca a louça direito, os copos ficam abafados, né? Naquela espuminha. E acaba aqui não secando. E aí eu eliminei aquele... E aí, sem contar que tem que ficar lavando direto, né? Porque dá cheirinho ruim naquele pano. Todo dia tem que lavar. E esse escorredor é mais prático. Eu tinha um de bambu, só que também aposentei ele, que ele tá bem velhinho e tava com bastante mofo. Aí eu dei uma aposentada nele também, que ele dá muita manutenção. E aí eu vou usar esse aqui agora, ó. Eu comprei branquinho porque a minha pedra lá é o verde ubatuba, ela é escura. E aí eu acho que fica mais bonito o escorredor branco. Mas tinha branco, preto e o de inox, né? O branquinho eu achei bem bonitinho. E ele é pequenininho, que a gente... Só nós dois a gente não acumula louça aqui em casa. A gente faz as refeições e já lava a louça. Então é suficiente pra mim e pro Paulo. E não ocupa muito lugar lá na bancada. E olha só o resultado. O resultado desse abajur, gente. Outra cara, né? Combinou bem mais aqui com o nosso espaço. Ficou muito legal. O acabamento ficou bem melhor do que a outra. Essa cúpula é um pouquinho maior. Mas eu acabei utilizando só um descanso de panela. Sobrou um ali ainda. Eu achei que ia usar dois. E no fim usou só um. Porque esse é em formato de cone, né? Que ele era um pouco mais... Ele é um pouco mais aberto. O outro... A outra cúpula. A gente colocou uma luzinha amarela ali. E ficou um charme. Ficou muito legal. Tá escurinho aqui justamente pra eu ver. Mostrar pra vocês como que tá funcionando. A instalação elétrica aqui que foi feita. Tem vídeo aqui no canal. Do processo todo. Como a gente fez, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo que a gente fez aqui. A furação ali. Como que a gente furou. Porque não é só furar com a broca diamantada. Tem uma técnica pra fazer esse furo. Sem quebrar o vidro, né? Mas eu mostro nesse vídeo. Se você tiver interesse de como furar uma garrafa. Pra fazer um abajur. Aí é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. E olha, mostrando de longe aqui, né? O meu pendente lá. De palha. Achei que ficou muito legal, gente. Combinou aqui com a sala, né? Talvez uma garrafa transparente também. Quem sabe depois mais pra frente. Se eu encontrar uma transparente maiorzinha assim, né? Aí eu mudo ali a base. E eu mostro pra vocês. Mas por enquanto vai ficar com essa âmbar mesmo. Ficou bem legal. Gostei. Já estamos num outro dia. E olha só. A gente foi na Moedo. E a gente comprou alguns decks desses aqui. De plástico, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. É de plástico. Então, ele vai dar muito menos manutenção ali no nosso garden. E vocês vão ver ali como que a gente vai fazer. Por que que a gente comprou o deck também. A gente ama as pedrinhas. Mas vocês vão entender ali como que a gente vai fazer com esses decks. Achei muito bonito. A gente pegou clarinho assim. Tinha marrom mais escuro. Mas a gente pegou claro. Porque o nosso muro já é marrom, né? E a pastilha ali. E eu achei que o... Esse imitando madeira mais clara ia dar mais leveza ali pro espaço. Vai ficar mais bonito. Então, esse aqui que a gente comprou mede 30 por 30, tá? 30 centímetros por 30 centímetros. E a gente comprou só três peças. Porque eles vão servir de apoio pras nossas cadeiras. A gente resolveu de colocar o deck aqui e lá no final. Acho que vai ficar bem legal. E aí, o primeiro passo é a gente deixar no nível certinho aqui, ó. Na altura certinha do... Então, eu vou tirar algumas pedras aqui. Do lado. Lembrando que a distância daqui do... Daqui até aqui é 50 centímetros. Então, a gente comprou três pra fazer uma emenda. É, só no pé traseiro. Isso mesmo. Acho que essa altura aqui tá bom, né amor? Ó. Né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Tá legal. Agora o outro vem pra cá. A outra não tá pronta ainda, amor? Minha panela de pressão. A outra não tá pronta ainda? Ai, olha que lindinho que ficou. Eu amei. Gente, olha só. Que legal. Um detalhe, né? Mas que fez toda a diferença. Eu e o Paulo já sentamos ali. E deu super certo. Agora não fica afundando o pé da cadeira ali na terra, né? E nós fizemos a manutenção das cadeiras aí. Passamos o antiferrugem e o spray. Tinta spray branco automotiva. A gente faz isso de tempos em tempos que elas ficam aqui no sol e chuva direto. Então, tem que fazer a manutenção pra gente não perder as cadeiras. E elas ficaram lindas. Olha só. Bem branquinhos os pezinhos dela. Olha só. Bem de pertinho. Aqui o detalhe do deck. Deixa eu vir aqui mais perto. Aqui tá batendo um sol aqui, ó. Aí faz. Olha que legal, gente. Ficou muito top, né? Ficou bem legal. Aqui desse lado também, ó. Aí evita de ficar afundando o pé da cadeira. Eu coloquei um remo pra cá, que tava lá no banheiro. Deixei ele aqui na vertical. Mas eu acho que eu vou deixar... Colocar na horizontal. Achei que ficou legal. Combinou com o espaço. Só vou deixar ele na horizontal pra ficar mais bonitinho. Que ali ele ficou um pouquinho escondido, né? A gente amou. Um pequeno detalhe, hein. Mas que vai dar mais um cuidado aqui pra cadeira, né? Gente do céu. A minha suculenta, olha só. Eu coloquei o fertilizante e coloquei um pouquinho de substrato. Vamos ver se ela reage. Mas ela tá toda pelada, ó. Tá com todas as folhinhas dela. Eu não sei se é porque eu troquei de vaso e ela estranhou. Enfim, tomara que ela sobreviva. Essa aqui tá linda, né? Tá bem grandona. Tá linda demais. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente amou. A gente gostou muito. E pra quem ficou interessado no deck de plástico. A gente pagou 30 reais em cada um. Tá, gente? Tem pela internet também. Tem na Leroy. A gente já viu em vários lugares desse deck. E ele só tem de 30 centímetros. Ele não tem de 50 centímetros. A gente procurou bastante. Porque a gente queria um só de 50... Dois de 50 centímetros. Que daria certinho. Como não tinha, a gente fez isso. Mas ficou legal também. Porque ele tem um encaixe ali, né? Aí a emenda fica perfeita. E casa é um negócio que dá trabalho, né? A gente sempre tem alguma coisa pra fazer. Impressionante. Eu não sei a casa de vocês. Mas aqui sempre tem alguma pendênciazinha. Sempre tem coisinha pra resolver. São coisas que vão se deteriorando com o tempo. Você tem que consertar. Você tem que modificar. Modificar. E aqui em volta do vaso sanitário. O rejunte tava assim... Bem escuro, sabe? Eu não sei porquê. Eu sempre lavo aqui o piso, né? Com água sanitária. E o rejunte que foi colocado aqui pela construtora. É de muita má qualidade. Então... A gente resolveu colocar um rejunte acrílico aqui, ó. A gente comprou um rejunte de boa qualidade. Que é esse aqui, ó. A gente já usou ele aqui. É um da Quartzulite, né? A gente já usou ele em outras coisas. E a gente fez aqui em volta do vaso. Tá bem branquinho. E aqui nessa pedra também foi feita, gente... De mal... Mal feito. E aí tava bem ruim aqui. Tava bem feio. Tava bem afundado. E a gente tá nivelando tudo direitinho aqui, ó. O rejunte vai ficar tudo branquinho. Depois... Eu não vou mostrar pra vocês... Porque aqui é ruim de gravar o banheiro apertadinho, né? E tem pouco espaço. Mas depois, quando tiver pronto... Tudo pronto... Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como que ficou. Até porque... A gente vai fazer essa parte aqui primeiro. Tem que esperar 12 horas de secagem, né, Paulo? E aí depois a gente vai lá pra dentro do box também. Pra deixar tudo branquinho, tudo bonitinho. E eu vim aqui bater um papo com vocês com essa cara lavada aqui, sem maquiagem, cabelo meio bagunçadinho. Mas eu vim bater um papinho aqui com vocês. Como vocês viram aí, a gente fez esse vlog, né? Dividido em dois dias. E geralmente os nossos vlogs são assim. Porque é muito difícil a gente ficar um dia em casa, gente. A gente tá de novo na fase de médicos e exames do Paulo. O Paulo faz esses acompanhamentos de três em três meses. Então, assim... Quando a gente termina um, logo depois já tem que fazer outro, né? E é neurologista, é urologista, é médico do estômago, é cardiologista. Ele faz tudo o acompanhamento. Porque não é só o Parkinson, né? Tem tudo em volta, assim, tudo que pode envolver, né? O Parkinson, a gente tem que acompanhar direitinho. E aí é um desgaste, né? Porque é consulta, daí é exame, tudo é longe. Tudo a gente tem que ir pra outros bairros aqui no Rio. Tudo é muito longe, né? E a gente perde às vezes meio dia, às vezes o dia inteiro fazendo isso. E aí a gente não consegue gravar um dia todo pra vocês. Então, por isso que a gente divide o vlog em partes. Eu não tô nem conseguindo fazer faxina aqui, aquela faxina de dia inteiro. Eu não consigo, gente. Eu tô dividindo a minha faxina. Primeiro eu faço os quartos e o banheiro. Daí depois eu faço a sala e a cozinha. Às vezes tem dia que eu faço só o quarto e o banheiro. Daí deixo o quarto pra outro dia. A sala e a cozinha pra outro dia. E assim a gente vai levando e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente consegue manter, assim, dessa forma. E eu agradeço muito a companhia de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. A gente gostou muito dessas mudancinhas. Que são pequenas coisinhas, mas que fazem uma diferença na casa da gente, né? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não esquece de deixar um comentário aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Mas eu leio todos os comentários de vocês. Muito, muito obrigado novamente pelo carinho de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like se não for inscrito. Já se inscreva no canal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma